Ontem foi feriado, você morador de Tijucas, que ontem estava de folga, que ontem participou das festividades do município dos 157 anos de emancipação política e administrativa de Tijucas. Ontem teve toda uma programação especial, inclusive no início do primeiro clique, você acompanhou um vídeo que fala sobre Tijucas, que mostra alguns detalhes da bela Tijucas. Aí foi o evento que foi realizado à beira do rio, que comemorou este aniversário. A programação estava repleta de atividades e principalmente o uso do rio Tijucas, ali com o passeio de barco, para todas as pessoas que pudessem, que estavam ali no local. Isso foi bastante aproveitado pela comunidade, muita gente participou deste evento, que aconteceu ali próximo ao Casarão Galote, ali na rampa náutica. E aí as senhoras, aproveitando o momento do bolo, juntamente com várias pessoas, o prefeito ali cumprimentando as pessoas, foi um evento bastante grandioso aqui para a nossa região. Parabéns ao município de Tijucas, que completou 157 anos.